Campo Campo Dula Tinka Pera Campo Capturar Lugar onde se continham os frutos e os animais. Campo A palavra designava um terreno plano, circunscrito. Batalha Campal Era uma batalha levada a cabo num campo aberto e plano. A palavra alemã Campo significa combate. E nos arredores de Roma ficava o Campo de Marte, o terreno onde treinavam os soldados. O Campo era o lugar da criação e do combate. Era a arena em que a vida e a morte se decidiam. Música 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 Música